Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma adição com três parcelas. Antes da gente continuar, já deixa aquele like se você gosta dos nossos vídeos, ok? Vocês também podem fazer comentários sugerindo novas continhas para a gente fazer aqui no canal. Galera, 2.149 mais 190 mais 34, quanto que dá? Bom, vamos lá, vamos realizar essa adição. Eu vou escrever aqui primeiro o 2.149 e abaixo dele eu vou escrever o 190 da seguinte maneira. Perceba que aqui a gente tem a ordem das unidades, aqui das dezenas e aqui das centenas. O 190 não apresenta aqui um algarismo correspondente à ordem das unidades de milhar, então aqui fica vazio, né? Ou então você poderia completar com um zero também, mas eu acho que nem é necessário colocar um zero aqui não, tá? Então, agora eu vou escrever o 34 da seguinte maneira. Prontinho. Aqui nós temos a ordem das unidades e aqui a ordem das dezenas. Agora eu vou colocar um tracinho assim e vou colocar o sinal de mais aqui do lado. Pronto. Agora eu vou começar a fazer a adição pela ordem das unidades. 9 mais 0 é 9 e 9 mais 4. Professor, 9, põe mais 4, ó. 10, 11, 12, 13. 9 mais 4 é 13. Então a gente deixa o 3 do 13 e o 1 vem para a próxima ordem, tá? Então, agora a gente vai fazer a adição na ordem das dezenas. Vamos lá. 1 mais 4, 5. 5 mais 9. Professor, 5 mais 9 vai ser 14, ó. Vamos ver, ó. 9, põe mais 5, ó. 10, 11, 12, 13, 14. 5 mais 9 é 14. Aí 14, põe mais 3. 14 mais 3, ó. 15, 16, 17. 14 mais 3 é 17. Então a gente deixa o 7 do 17 e o 1 vai para a próxima ordem, tá? E a gente vai somar aqui agora. Professor, muito fácil. 1 mais 1 mais 1 é 3. Muito bem. É 3 mesmo. Agora, na ordem das unidades de milhar, a gente só tem esse 2 aqui. É como se fosse 2 mais 0 mais 0. 2 mais nada mais nada. Vai dar 2 mesmo, professor. Que número é esse? Quem é que sabe falar esse número aqui? Professor, é 2.373. Ele é a soma, né? Aqui nós temos as parcelas e o resultado a gente chama de soma. Então, calculamos a soma. Deu 2.373. 2.149 mais 190 mais 34. Quanto que dá? Dá 2.373. 3.373. Se você gostou deste vídeo, eu peço que você clique em gostei e deixe também uma carinha sorrindo se você entendeu tudo direitinho. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!